1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão Sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão Olá, sejam bem-vindos a mais um Dia de Reflexão aqui no MyGeek. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui várias pessoas diferentes. Vou começar a baralhar isto. Eu começo sempre pelo José Pedro, depois vou começar pelo Jean-Marie Joné, que o seu oráculo diz Força Portugal. Porquê? Porque é o sentimento que me vem à alma quando analiso o que já aconteceu até agora na votação de imigração, o que aconteceu na votação em território nacional, entre o ADN, as pessoas que, não sei se vocês viram esta história, pessoas que mandaram mesmo o cartão de cidadão e não uma cópia para Portugal, que era para as autoridades terem mesmo a certeza ou então, se calhar, também é possível, olharam para o boletim e pensaram não, não, isto, eu não quero estar associado com isto e, portanto, devolveram, tipo, olha... Devolveram a cidadania. Fico com isto que eu... Para mim está bom. Para mim está ótimo, mas eu não vou votar em nada disto, portanto, pode ficar. Mas, pronto, deu-me, assim, essa sensação e também achei curioso que veio muita gente a terreiro já com resultados preliminares da imigração, muito surpreendida com imigrantes votarem num partido de extrema direta e eu achei cómico porque normalmente nós associamos os imigrantes às produções mais bacocas de nacionalismo na nossa sociedade. Portanto, um partido nacionalista bacou que, em princípio, ia fazer algum sucesso, digo eu, e até acontece com outras diásporas, com a diáspora brasileira, com a diáspora turca, que o Erdogan, ou com a diáspora húngara, o Erdogan e o Orban retiram muito apoio de diásporas. É normal, as diásporas têm uma visão romantizada dos países que jogam muito bem com as narrativas nacionalistas, portanto, eu não fiquei muito surpreendido. Maria, não sei se estarás surpreendida ou não, mas diz aqui que és ex-imigrante democrata. É. Recebi essa informação agora, uma informação de última hora. Eu estou surpreendida por hoje. Está a passar em breaking news. Não sei porque é que estou a mandar. Está a acontecer. Está a acontecer. Acho que é só porque sou ingênua e acredito sempre. Sou otimista também, apesar de achar que não, até sou. Tu que já foste imigrante. Eu já fui imigrante e acho que não votaria num partido que é contra e que quer retirar direitos a pessoas que estão na mesma situação que eu estava lá fora. E, no caso, até em situações bem parecidas. Em trabalhos precários, eu estava à espera de um visto, portanto, não podia sair do país enquanto o visto não chegava. Tive dois anos sem poder sair porque estava à espera de um visto. e há pessoas que o Chega quer mandar de volta para a sua terra e perseguir, de certa forma. Mesmo que não sejam perseguidas politicamente, são perseguidas no espaço público. E eu não seria capaz de desejar a outras pessoas o mal que não queria que me desejassem a mim. Então mostras um cartão vermelho aos imigrantes. Mas se tu eras imigrante de primeira geração, isso é uma coisa importante, correm uns rumores, ainda não há nada certo, mas correm uns rumores de onde vêm os grandes resultados do Chega. Tanto num circo como no outro. Na Europa é na Suíça e fora da Europa é o Brasil. E isso não são imigrantes de primeira geração que chegam lá. Calma, já lá vamos, vamos deixar isso para a reflexão. Vamos não queimar um dos temas da nossa reflexão. Desculpa, tu não estiveste atento porque estiveste com a senhora Kate. Quem é esta senhora Kate? Era contigo que ela estava? Era. Também é o tema do café. E a tua mulher sabe? Não, aquilo que se pode dizer é, se dizem que a Kate não era a Kate, o William também podia não ser o William. E tu também não és tu, exatamente. Não, eu estava a fazer o William. Mas esse será o tema do café. Por acaso tem as suas processos. Pois tenho, pois tenho. Aliás, aí nascemos no mesmo ano, temos o mesmo problema de calvície, portanto somos... Não, ele está muito mais avançado que tu. Mas é porque ele corta, porque ele tem que ser, é a realeza, sabes? Não pode andar assim com o homem desgranhado. Mas estiveram onde já agora? Começou-me os anos de 82. Foi numa feirinha em Windsor, portanto, onde vamos sempre ao sábado. Mas olha, como esse é o tema do café, não vamos esgotá-lo, nem me lembrei disso. Mas eu estava aqui a pensar nos nacionalismos que eles estavam a falar, os imigrantes e tudo disso. Mas isso é tema... Não, mas vais ver que não te vou roubar tema nenhum, porque me lembrei do equipamento da seleção, muito bem. Ah, ok. Em que um deles é um painel de azulejos. O que já era um só de monstro e essa necessidade que nós temos sempre de andar a exibir os nossos símbolos pelo mundo fora, não é? As cores, tudo bem, certo? Percebo que as seleções tenham as cores. Mas depois os azulejos ficam com sérias dúvidas. Há uma... A Bélgica vai ter um equipamento do Tintin, do Tantã. É. Pois, por acaso, eu gostei. Já pegámos. Com gente que disse mal, mas eu gostei. Não, eu esse ainda não o vi. Eu esse ainda não o vi. O dos azulejos acho medonho e acho perigoso, até, porque um gajo vai contra aquilo, não sei se não se parte todo. E uma pedra da calçada ali no equipamento. Exato. De fato é isso. Os calções deviam ser uma bela calçada portuguesa. Desenhados pelo Tintin. Mas o Tintin não o vi. É só calções castanhas e uma camisola por cima azul. Isso pode ficar azul. Mas tens que ir com o... Nós podíamos ir, em vez dos azulejos, o nosso Gil. O Gil. O Gil. O Gil. O Gil. Eu amava tanto o Gil. Pá, nunca percebi que tinha tanto o Gil. Não tive contato. Não tive contato. Sabe o que é que me surpreende às vezes? É que nós os dois nascemos no mesmo ano, mas tu tens, tipo, mais 20 anos. O Gil dá-me vontade de lhe dar uma cabeçada. Ele tem mais 20 anos do que eu. Pois. Mas mais do que tu. O Gil não é uma... Mas ele já levou uma cabeçada que ele está ali com uma... Simpática. Ele faz... Eu tive um psicólogo a semana passada. Sim, eu tenho quase 78 anos. A poupa dele faz lembrar o filme Doidos por Mary. Não sei se... E nem sei se o gado... Eu nem admito que à minha frente alguém diga mal do Gil. Pá, peço-lhe-me de ser desculpa aos nossos telespectadores. Eu acho que estraguei aqui um bocadinho. Nunca gostei nem nunca vou gostar do Gil. E do Gil Vicente. Eu gostava que as pessoas que nos estão a ouvir e que gostam do Gil tal como eu... Até vou olhar para a câmera. As pessoas que nos estão a ouvir e que gostam do Gil tal como eu... que vão às nossas redes defender a honra deste boneco, desta mascote da Esbón 98. Exager, confesso. Não tenho nada. Hashtag Gil nunca mais. Eu percebo que por causas a que amarias que has a cagar. Eu percebo que o Gil não chateia agora. Daí a apreciar já é um bocadinho... Lá está, mas tu não tens idade para ter apreciado... Eu tinha 5 anos e tu também tinhas 5 anos. Eu tinha uma coleção de bonecos do Gil que um dia a minha mãe... Eu tenho pirilampo mágico. Estou foda. Também. Estavam ao lado. Ah, isso sim. Estavam mesmo ao lado. Era uma coleção de pirilampos mágicos e uma coleção de bonecos do Gil. Porque o Gil depois tinha o merch do Gil. Eram vários gilos. Mas podes salvar o Gil. Já chega, pá. O Gil com skate. Acabou-se. Eu tinha 2 gilos e a minha mãe um dia... De que nada estou politicamente radicalizado por esta colher. Será que tens ainda uma fotografia do Gil na cabeceira? Não, mas no outro dia fui com o meu pai à Expo e ele tirou-me uma fotografia disso. Olha o Gil. Não acredito. É perante essa estátua. Não, não é. Isso já não devia estar ali. Não, devia sim. Eu juntava-me a um movimento de derrubar as estátuas, mas só o Gil. E uma vez fui a Elvas, ao futebol de canção, e há um mecânico em Elvas que tem uma grande estátua do Gil à porta e eu estava fascinada. Por acaso eu conheço esse mecânico. Eu por mim ia a Elvas arranjar o meu carro. Só para... É um bocado longe e a pegada ecológica talvez não seja necessária. E foi o conselho que votou mais no Chega, Maria Escaja. Pois eu acredito. Essas coisas não queres pensar tudo, não é? Tem o Gil. O Gil radicalizou-se. Aposto que não foram os senhores daquela... Claro que foi o Gil. Não foi. O Gil não tarde deve estar assim. O Gil. As mozinhas assim. O Gil não votou no Chega. Claro que votou. Não, não votou. Fica à pergunta. O Gil é de esquerda. O Gil é inclusivo e gosta de todas as pessoas e está aberto a outras nacionalidades. É uma host de estar... Ah, não venham dizer a mim o que é que o meu amigo defende ou não, não é? Vamos... Ok. Imaginário, sim. Vamos então ao nosso... Imaginário és tu. Vamos ao nosso café. Por acaso não é muito. Vamos lá. Não houve muita imaginação. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Kate Middleton. Onde estás? Essa é a grande pergunta que vamos tentar responder nos próximos três minutos neste café. Zé Pedro Silva, já que iniciaste e disseste que estiveste com a senhora... Mas não ias é que tivesse ido a trazer o tema? Não, eu não disse nada. Ah, é que costumas sempre... Não, não. Costumas sempre bufarte? A senhora teve uma operação, ao que parece lá, e depois desapareceu. E apareceram umas fotografias que foram manipuladas. Entretanto, acho que apareceu aí uma fotografia ou um vídeo onde surgia Kate, mas não se sabe se surgiu ou não. Tu que és um grande defensor da aristocracia britânica, o que é que estás a dizer sobre este caso? É curioso, o tema foi sugerido pelo Marias Casas no episódio passado, depois tínhamos coisas mais importantes e agora estamos neste... Não, sente que na semana passada era suposto o café ser os anos do Jónia, mas tivemos problemas técnicos e tivemos que passar os anos do Jónia para o fim. Passar para o fim e a Dona é pronto. E não havia... Nem Kate, nem anos. Nem anos. Mas a verdade é que... Sabes que eu não ligo verdadeiramente nenhum ao caso, por uma razão simples, porque eu acho que esta coisa de nós andarmos a ver e a ler e a saber tudo, mesmo que seja uma família real, é exatamente o mesmo que se tivermos... Se tivermos a fazer isso no bairro, na rua, no prédio, seja onde for, a meter-nos na vida das pessoas. Não é por serem a realeza que eu tenho alguma coisa a ver com isso. E então, por isso é que eu acho sempre interessante, mas há aquela tendência que é, hum, como são figuras, enfim, de um Estado, e são figuras do Estado, não é? Como nós temos cá as nossas, as bandeiras, Presidentes da República, tudo isso, nós temos sempre aquela ideia de podemos discutir com quem é que eles estão, se são eles, se não são, o que é que foi da operação. Eu não acho nada disso, acho que é exatamente a mesma coisa de estarmos a meter na vida do vizinho. E, portanto, se é requeito, se não é requeito, podemos nos preocupar, porque no caso do rei é um chefe de Estado e está, aparentemente, a atravessar uma fase má de saúde. Claro, isto é um assunto de Estado, a doença de um chefe de Estado é um assunto de Estado, óbvio, não é? E podemos nos preocupar, podemos querer ter informação de tudo isso. Quanto ao resto, já deram cabo da mãe do Príncipe William e, pelos vistos, agora querem dar cabo da mulher, não é? Com estas perseguições. Desta e da outra. Da Meghan também querem dar cabo. Esse é um caso um bocadinho diferente. Esse não sei... Essa eu já não gosto. Esse, não, não, esse eu acho que eles próprios estão sendo a cabo. Como é americano, eles já não... Não é nada americano, não, eu acho que eles próprios estão... Sentiram-me, estás moldado pela propaganda? Não, eles próprios estão sendo a cabo, deles próprios, e a informação que eu tenho... Eu tenho que dizer uma coisa, que é, mais uma vez, tenho muito pouca informação, até aquilo que me parece é... Mas há um livro com a informação toda, não qual li, mas... Morrifo, depois, claro. Não, nem eles estão a dar cabo deles, tendo em conta os bolsos endinheirados com negócios com a Netflix e assim, não é? Certo, mas... Estão a dar cabo deles. Quem me dera estar a dar cabo de mim como eu sou a dar cabo deles. Não, pronto, claro, obviamente. Mas não é... Para mim não é... Queres casar com o Ruivo? Eu quero ser Ruiva, portanto... Sim. Queres casar com o Príncipe? Também pode ser isso. Não é essa a questão. Desculpem, Ruivos. Se der uma piada para o meu primo, ele não vai ver isso. Portanto, basicamente é isso. O interesse do assunto é o assunto de não ter interesse, para mim. E as pessoas terem que perceber que mesmo que estejamos a falar da família real, estamos a falar de uma família e a meter o pedalho. Conseguiste retirar a piada toda a esta sorte. Não, tenho de agradecer-te. É sim, é sim. Foi muito achato. Agradeço-te. Para a próxima não venhas. Agora, não tens vontade de continuar a fazer isto. Agora vão estar a meter o pedalho, não é? Foi uma pequena armadilha. Maria, portanto, o Zé Pedro não quis meter um pedalho na vida de Kate Middleton, vou tentar que tu o metas, se não seja. Oh, meu amigo. Portanto, da tua investigação... Estou bem dentro do rabbit hole. Aquelas fotografias são verdadeiras, não são verdadeiras, aches que isto é de facto muito chato, ou por ser família real, que é verdade, há uma coisa que tens de concordar, que a figura real também sempre gostou, ou parte dela, destes... Gostou? Sim, da imprensa cor-de-rosa, vive muito à conta disso. Mas o que é que eles podem fazer? Não interessa, pediam-se escudar. Eu nunca fui grande fã, por exemplo, mas o resto sempre se deu um bocadinho à... Ora bem, eu domino este assunto, tenho um grande amigo que um dia teve uma insónia e passou duas horas neste assunto e começou a me mandar memes e tweets e o meu algoritmo do TikTok passou imediatamente a mostrar-me várias páginas, vários vídeos de várias teorias sobre este assunto, vídeos esses que eu vi com muita atenção, incluindo um que tem 27 partes, chama-se Where the Fuck is Kate Middleton e são 27 partes e eu consumi-as todas. Isto assunto é muito importante, muito interessante e é um grande problema para a coroa inglesa. Não, estou a brincar. Eu acho que estou a achar muita graça porque claramente a Kate está viva e provavelmente está bem e estava efetivamente em convolescência e eu acho... Isto está bem o Insta agora, é ela. Mas o que eu gosto mais nisto é o facto da Casa Real ter cagado na polémica que se estava a montar e ter deixado aquilo acontecer e ter demorado tipo um mês. Mas sabes o que é que dizem que é? Que é para tentar esconder um bocadinho a cena de burrai, para o deixar tanto tranquilo na vida dela. Eu gostei imenso, tipo, eles deixaram-se o acontecer e eu achei isso mesmo divertido porque gerou-se uma data de conteúdo. Eu sou millennial, eu gosto de redes sociais e sou millennial do fim dos millennials, portanto eu gosto destas coisas. Divirte-me, me passa tempo. Eu tenho pouco tempo livre e o que tenho gosto de gastar a consumir coisas sem qualquer relevância e importância. Sério, eu gosto muito. Eu também. E então diverti-me imenso a ver várias teorias da conspiração. Ou o próprio astenta já achava que a Kate poderia estar em coma. Ou, quiçá, morte era difícil, mas em coma era possível. Não havia uma grande teoria que dizia que a Kate e o rei estavam envolvidos. Queria-se. A Kate e o Charles? Mas envolvidos romanticamente? Sim, sim. Houve todo o tipo de teorias, foi maravilhoso. Ele inventou esta agora. Não inventei, não inventei. A sério, sim. Isso já aconteceu em Portugal. Fecha. Ah, olha. O D. Manuel I roubou uma pessoa que se vinha a casar com o filho dele e roubou para ele. Vais? Estás a ver? E se fossemos a falar no que se passou mais em Portugal, isso então acontecerá ainda mais coisas. A esse nível. São muito coisas. Essas trocas. A essas trocas. Em Portugal, sabíamos bem como é que tinha acabado este caso, não é? Sim, mas também era fácil encontrar na comporta. Estava casada com o D. Duarte? Não sei. Nós não temos uma boa fama a encontrar pessoas desaparecidas. Com o Infante? Não, nós não temos péssima fama a encontrar pessoas desaparecidas. Mas pronto, isto para dizer que estou a acompanhar este assunto. Muito bem. Se quiserem, posso ser a vossa enviada especial aos assuntos da coroa inglesa. Por mim pode ser. Eu não vou. É, pronto, apagar. Há memes espetacular. A tuas pensas, tudo bem. Porquê é que eu gosto disto? Porque isto dá memes espetaculares. E eu gosto de conteúdo que dá bons memes. Não, já estou a... Dizes memes? É um bocado... Em Portugal, também não digo... Tipo, se estivesse... É um bocado elder millennial da parte dela. Não, se estou a falar... Também digo Facebook e Instagram. Se estiver nos Estados Unidos, digo memes, Instagram e Facebook. É uma questão de adaptar... Eu também digo memes, desculpa. De adaptar... Mas isso não é muito a meu favor. É? É uma questão de adaptar... De adaptar as palavras ao país onde estou, onde me encontro e à língua que falo. Jónia, queres acrescentarmos alguma coisa a este assunto? Não, acho que isto é de um disparate. Principalmente... Claro que é! Principalmente... Tu gostas de aristocracia. Também tens gostado destas polémicas. Eu gosto de aristocracia desde quando? E porquê é que tu agora equiparas as famílias reais com aristocracia? Desde que tu dizes que és monarca e que tu fazes parte de dizer que és monarca? Gostas de reais, exato. Gostas de reais e dessas coisas. Novamente, pronto. Estava aqui na incorreção do José Paiva. Pronto. Ele juntou-se à minha incorreção. Devias saber, mas em vez disso juntaste. Isto não é aristocracia. Ela era aristocrata, agora é da família real. É outra coisa diferente. Não é a mesma coisa. Eu acho que se diz memes e digo memes. Sure, we can say memes, that's fine. Não, tipo, acho memes, tipo, acho mal. Não viste nenhuma notícia sobre este caso? Mimes é outra coisa. Só me faltava agora levar lições de um Gen Z. Eu vi as piadas. Mas não sei nada sobre o assunto. Não já nem há pessoas que não admite que passou horas a ver estes conteúdos. Não, eu sou daquelas pessoas que efetivamente passam ao lado da esmagadora amiga. Não, ele tem um bocado de problemas com quem anda à procura de pessoas porque o Correio sabe que há a vida, acho que não está. A grávida é que não foi encontrada. Olha, é isso. Eu gostava só de dizer que o Gil não me diz nada. É pá, claro que não te diz nada. Tu nem tinhas nascido, quase. Exatamente. E acho que... É 98. É 98. Exato. Ok. Exato. Já posti. Talvez não queira explorar esse assunto. Exato. E também acho mal e também tenho a teoria que ele provavelmente é de extrema-direita agora. Não, não é. E até te digo porquê. Porque é uma estrela dos anos 90 caída em desgraça. Qual caída em desgraça? Porque caída em desgraça tens tu. Como há a Cinha Jardim, também apoiante do Chega. Não vamos comparar o Gil a a Cinha Jardim. Pois não, a Cinha Jardim e há muito mais festas. Está feita a comparação. Desculpa, o Gil era o centro da festa. Era, era. Enfim, pronto. Totalmente depois conversamos sobre... Achei que era melhor que a Kate Middleton, desculpa. O quê, o quê? Achei que era melhor que a Kate Middleton. Sim, não, mas depois não queria esquecer este assunto do Gil na Maria's Casa. Não, eu acho que era... A fronteira do saudável. Era importante. Estou um bocado irritada agora. Vamos à nossa reflexão dentro dos limites estabelecidos. Vamos lá. Ora bem, vamos então falar primeiro dos votos dos imigrantes, que ainda... Quer dizer, nós só vamos saber resultados esta semana, se calhar mais para o final da semana. Mas, Maria's Casa, já começámos um bocadinho este... É, é verdade. Parece que, de facto, o Chega ia com uma boa votação, portanto vai eleger. Há a possibilidade... Não sabemos, não é? Não sabemos, é isso. Estamos a falar de... Não é de expectativas, mas de cenários. Augusto Santo Silva também pode não ser eleito, mas ainda está tudo mais ou menos em aberto. Mas daquilo que viste, queria desenvolver um bocadinho a tua desilusão com os imigrantes. Porquê é que não achas normal, aceitável, o que tu quiseres chamar, que os imigrantes dentro da Europa e fora da Europa votem no Chega? Eu não disse que não acho normal. O problema é que o normal se tornou numa coisa muito perigosa. O que é que eu acho sobre este assunto? Certo. Antigamente o normal era bom. Agora é que... Eu não gosto da palavra normal. Acho que é uma medida estatística que não se aplica de uma forma tão... Aplica-se ao dia-a-dia, mas não acho que seja assim tão boa para analisar. O normal é só o que se repete mais vezes. Portanto, não acho que seja uma boa forma de analisar o estado do país e do mundo. Portanto, eu acho triste mesmo que pessoas que vivem fora votem, no fundo, contra quem veio para o país onde elas saíram exatamente pela mesma razão que a maioria saiu, que é para procurar melhores condições de vida, que é o que os nossos imigrantes fazem. Quem sai vai à procura de melhores condições de vida e quem entra também vai à procura de melhores condições de vida. Muitos deles saem de situações que nós nem imaginamos. E acho triste que quem está nessa mesma situação vote contra isso. E estávamos a falar há pouco, quando falamos dos oráculos, que muitos deles já são segunda geração. Tudo certo. Mas os pais deles, quando emigraram, especialmente pessoas que emigraram para a França e para a Suíça, eram completamente ostracizados e muito maltratados. E havia um racismo fortíssimo contra os portugueses que emigravam para estes países. Ou seja, estas pessoas, estes imigrantes que votaram no Chega, especialmente os da Europa e também os do Brasil, estão... Quando é que os do Brasil foram para lá? Muitos deles foram... Em que circunstâncias? Os que votam, não estou a falar dos do meio do século XIX. Os que votam agora foram para lá em circunstâncias. Qual é que é o maior movimento migratório de Portugal? Pós 25 de Abril. Era só? Pronto, estes não surpreendem tanto. Mas há alguns, mas há outros, mas não foram todos. Os netos do Marcelo Caetano e os filhos do Marcelo Rebelo de Sousa votam, hein? Achas que o filho do Marcelo Rebelo de Sousa foi no Chega? Se calhar está farto disto tudo, não é? Depois daquilo a que foi sujeito, pelo pai dele. É verdade, pelo próprio pai. São pessoas que são filhas de... Pessoas que foram muito ostracizadas quando emigraram e que, no fundo, estão a fazer o mesmo e estão a querer fazer o mesmo, a quem está nessa mesma situação e a quem vive a discriminação que os pais e os avós destas pessoas viveram. E essa falta de memória histórica, de memória geracional que tem vindo a aumentar, deixa-me preocupada porque há uma geração que está completamente desligada das lutas que as próprias famílias deles travaram há 50 anos, ou há 60, ou há 70 anos. Isso é triste. E essa falta de memória é, muitas vezes, o que leva à repetição de situações e de conjunturas políticas que se pensava que poderiam ser evitadas. Mas isso aí não é estar a exigir mais ao voto do imigrante do que ao voto nacional? Porque nós aqui estamos sempre a tentar encontrar, ainda na semana passada fizemos isso, encontrar justificações mais condescendentes, outras vezes mais racionais, porque as pessoas votam no cheiro. Eu consigo compreender melhor, mesmo sendo-me difícil alguém aceitar ou ter vontade de votar num partido que tem ideologias machistas e racistas e xenófobas, eu consigo conceber melhor que alguém que vive cá e sofre diariamente as falhas de outros governos e de antigos governos neste país, do que aceitar que uma pessoa que não vive cá, que não passa, ou seja, não são pessoas que estejam a sofrer diariamente na pele, por exemplo, não é o Algarve, não é que está a sofrer diariamente o abandono e a turistificação e a subserviência que o povo algarvio, que as pessoas algarvias foram educadas a ter, não é? As pessoas no Algarve são educadas a ser subservientes ao turista, isto é um facto e já acontece há muitos anos. Uma pessoa que emigrou vive uma realidade diferente. Mas pode ser igualmente pior, ou má. Mas a culpa não é do governo do teu país, se tu emigraste. Eu quando vivi fora, os problemas que eu tinha não eram culpa do governo português, eram culpa de falhas no sistema do sítio onde eu estava. Portanto, custa-me um bocadinho, custa-me um bocadinho não, custa-me bastante que haja esta intolerância de quem não está cá, são pessoas que não vivem cá, são imigrantes, são pessoas, muitos deles nunca viveram cá e escolhem votar num partido que é tudo menos tolerante, tudo menos bom para os imigrantes e eu honestamente acho que isto é tudo um sinal dos tempos e acho que também se reflete nisto, as tendências crescentes de extrema direita na Europa e no resto do mundo, mas não deixo de achar desnecessário que um imigrante vote, que os imigrantes votem e a massa nos chega, não, não, eu acho tanto, não vou dizer o que ia dizer a seguir, esquece. Jone, pegando na ideia de desnecessário ou não, queria perceber se é uma surpresa estes resultados e para quem é que é pior, porque estamos aqui ainda à espera, nós já a semana passada não tínhamos os resultados concretos, mas para quem é que é pior esta votação? PS, ADE, pois não sei para quem é que é pior, se eu estava à espera, estava, ou seja, isso é a metade dos resultados, podem não ter contado dos sítios onde toda a gente votou no PS e de repente o PS tem 3-1 e nós não sabíamos, ou ADE, sei lá, mas fazendo uma extrapolação aritmética relativamente simples dos resultados das últimas eleições do Chega, em comparação com o resultado nacional e dos resultados nacionais destas, dava para esperar que o Chega ficasse pelo menos em segundo dos dois círculos, porque o Chega esteve acima da sua média nacional nos dois sítios e todas as coisas continuando iguais subiria para ficar em segundo, portanto não me surpreende. Fala muito da maneira como se trata as comunidades, que eu acho um tema para refletir importante, a infantilização que se faz das comunidades, que se acha que só com churrascos e jogos da seleção que se faz ligação às comunidades e quanto mais churrascos e mais jogos da seleção vírus em New York, mais votos nas comunidades que tu tens, os partidos grandes que são quem elege neste círculo, que infelizmente são pequenos para a quantidade de pessoas que votam, não é? A Aveiro tem 16 deputados, votaram em Aveiro 423 mil pessoas, nestes votaram 411 mil pessoas e têm 4 deputados. Não estou a dizer para terem 16, mas se calhar podiam ter 8, se calhar se tivéssemos um círculo nacional proporcional, os votos deles eram igualmente ouvidos e não precisavam de votar sempre. Diz sempre que temos portuguesa em cada canto, mas isso não está representado neste número de deputados que a Europa e fora da Europa conseguem. Não, não, porque o círculo da Europa e de fora da Europa tem mais pessoas recenseadas que o distrito do Porto, que tem 40 deputados e tem 4 deputados no total. Isso obviamente não dá para as pessoas se sentirem valorizadas, dá para as pessoas se sentirem esquecidas, obrigadas sempre a votar nos mesmos dois partidos. E acho que já cá tínhamos chegado a essa conclusão que nos sítios em que as pessoas nunca têm uma opção senão PS e PSD e de repente sojam um partido com 20% em que podem votar, dá-lhes uma oportunidade para se fartarem da escolha PS e PSD, uma oportunidade que nós aqui em Lisboa temos constantemente, podemos votar em partidos com 2% e sentimos-nos representados na mesma. Essa injustiça é grave, as pessoas que os partidos enviam para... É nesta lógica, não é? Quem é que foi a mais reuniões com a diáspora a dar palmadinhas nas costas? Se foi o Cesário do PSD, se foi o Paulo Pisco do PS, se foi o Augusto Santos Silva, porque foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, nunca é, ou raramente é, a pessoa que vem das comunidades e tem ação política nas comunidades, que se calhar era interessante. É sempre a pessoa que cá descobriu o filão de ser Secretário de Estado das Comunidades e anda num tour global de voltinhas, que era o que o Malo de Abreu também fazia no PSD e por isso quis dizer o candidato de fora da Europa do Chega. É uma infantilização dos eleitores que não ajuda, não é? E acho que a mesma conversa que vale para o Círculo da Europa vale para Porto Alegre, só que são muito mais pessoas e são pessoas com preocupações completamente diferentes de sítio para sítio, portanto faz confusão que não sejam mais valorizadas e percebo que se já têm. Depois... Qual é que é a real preocupação dos imigrantes em relação a ter governo no Portugal? Depende do imigrante. Depende completamente do imigrante, não é? Se for um imigrante de segunda geração, cujos pais foram para a França nos anos 50 ou 40 ou para o Brasil e os filhos já vivem lá 60 anos e não conhecem outra coisa, pode ser só vem cá passar férias e sente que isto agora está mais degradado do que quando ele era miúdo e vinha cá passar férias. Para quem não tenha grande ligação, de facto, com Portugal desde que saíram. Se for uma pessoa, como por exemplo eu tenho primos assim, que saíram 10 anos para ir para Londres ou para Madrid ou para Bruxelas ou para Frankfurt para ganharem um bocado de dinheiro, para terem dinheiro para comprar uma casa em Portugal e constituir uma família em Portugal, a preocupação já é completamente diferente. Portanto, essa coisa de os nossos imigrantes, as pessoas que votam, 1.3 milhões de pessoas recenseadas nas comunidades, são imensas realidades diferentes, são agricultores da Califórnia, pescadores de Rhode Island, são financeiros de Frankfurt, tipo, o que é que preocupa os imigrantes? Eu acho que podemos entrar, e como isto é o dia de reflexão, isso seria giro, numa conversa sobre o que é que leva os imigrantes a preocuparem-se com as suas comunidades, com os sítios de onde vêm, o que é que os liga e porque é que isso pode levá-los a olhar para esta mensagem de extrema-direita e achar apelativo. Eu vejo muitas coisas, por acaso, mas vou deixar o Zé para ouvir. Zé para o Silva, investigador mais conhecido sobre o voto de imigração, dá-nos então um pouco de luz sobre as razões pelas quais muita gente quis mostrar um cartão vermelho da ADOPS e está no cheiro. Sobre o voto de imigração e sobre qualquer voto, eu acho sempre isto um bocado especulativo por mais que se pode. Aliás, eu até noticiei que o Presidente da República, depois de ouvir os partidos, agora vai começar a ouvir os eleitores. E só aí é que nós conseguimos perceber o que é que vai naquelas cabeças, seja nos círculos da imigração, seja nos círculos nacionais, porque é sempre difícil. Agora, podemos sempre fazer as tais, enfim, pesquisas, seja especulativas, seja de intuição, para depois podermos ter efetivamente, ou que se façam mesmo estudos. Eu acho que há aqui uma coisa, não vou nada com aquela teoria de questão do descontentamento, e que se foram para fora estavam descontentos, até porque isso muitas vezes em termos cronológicos não fará sentido, não é? Mas aquela ideia de que estavam descontentos e foram para fora, portanto vão votar em qualquer coisa para mudar aqui, essa teoria para mim não faz sentido. E como digo, muitas vezes há uma questão de, enfim, há o tempo que estão lá fora, em que não se justificava sequer essa percepção. Mas agora há outras questões, há as questões muitas vezes de contexto, porque aquilo que para nós, as principais políticas do Chega, que eventualmente se combatem internamente e que o qualificam como extrema-direita, em muitos países, e aqui refirmo apenas à Europa, são perfeitamente aceitos. A questão, apenas mais elevadas, que a extração química, a questão da imigração, portanto, ou seja, a interpretação que fazem da defesa dessas políticas é completamente diferente da nacional. Ou em Portugal, em que a pessoa acha, o que é a castração, vamos voltar às penas de morte. Pode dar-se o caso de vários portugueses estarem mais arretados. Vivem em contextos, vivem em contextos, há a castração, há a castração em França, por exemplo. vivem em contextos em que determinadas políticas são perfeitas, são normais. Olha, são normais, se quisermos falar. E depois há outra questão, aqui relativamente ao que dizia a Maria, é que esta questão de eles estarem a poder eventualmente ser injustos com quem procura o país deles, nós temos de ver uma coisa, mais uma vez. A questão do Brasil, por exemplo, a questão do Brasil é completamente diferente. Aí acho que pega muito mais o discurso da corrupção. Há aqui um pós-Bolsonaro, não é? Portanto, há ali uma simpatia com aquelas, uma afinidade política com aquelas linhas e que depois se transforma nisso, mais no discurso da corrupção de Ventura e na amizade dele com Bolsonaro. Portanto, se distinguiria completamente da questão da europeia. Na Europa eu acho isso, ou por outro, nos círculos europeus acho que isso funciona muito. A questão das condições com que os imigrantes são recebidos ou não, quem quer ir para e falamos obviamente dos dias de hoje, dos dias de hoje e de muitos anos, quem quer ir para a Suíça tem que ir com contrato, tem que ir com condições. E eu aqui não estou a qualificar estas normas. Estou a dizer que é assim. É completamente diferente de estarmos aqui a discutir se é bem ou se é mal. Portanto, quando o Chega tem uma política que diz que a imigração sim, mas tem que ter as condições, tem que ter contratos, tem que ter sítios para residir, isto é para um português que vai para a Suíça e para a França e para muitos países, perfeitamente normal, porque foi o que lhes foi exigido também a eles. Há muito, sim. A maior parte dos países, a maior parte dos países que receberam portugueses nos últimos anos exigiram um conjunto de circunstâncias que é o que, mais uma vez, não estamos aqui a discutir a bondade das leis. Os últimos, mas o grosso de população em França e na Suíça é... Das primeiras gerações, das primeiras gerações. Das primeiras gerações. E as primeiras gerações não foram para lá por contrato. Mesmo há uns anos... São questões diferentes, como é evidente, a questão dos contratos... Malta que vivia nas Bidonville não foram para lá assinar. Começou-se a colocar esse problema, mas isso foi como em Portugal. Ou seja, os países só começaram... O Chega só existe com o discurso de imigração, quando passou a haver um problema de imigração em Portugal. É que há uns anos não houve, existia. Quando passou a haver imigração em Portugal. Não existia. Mas imigração. Imigração. Porque não houve... Imigração, claro. O problema é... Depois é a opinião, não é? Mas há mais imigração do que a... Mas tu nunca tinhas discussão... Se é um problema ou não... Mesmo a linha populista dos anos do início do século, Paulo Portas, não tinhas sequer imigração para combater, porque não houve esse problema. Não houve o problema em termos de procura. Havia muito menos. Havia muito menos. Estava no discurso. Havia a imigração das Paulo Lopes. E os ucranianos? A quantidade de coisas que se disseram. Estava no discurso, mas não são... Está bem. Estava no discurso, mas não são os 600 mil aos registros que há hoje. E a mesma coisa dos países. Quando é que os outros... Mas era igual para as pessoas, porque a subida, as coisas são sempre de acordo com a perspectiva. E se tu não tinhas zero imigração e passas a ter 10 imigração, é uma loucura. E se tinhas 10 e passas a ter 20, é outra loucura. E se tens 20 e passas a ter 100, é outra loucura. Mas a imigração era um tema político da direita no fim dos anos 80 e no início dos anos 90. Era, mas limitada às questões da África. Tu disse que tu não tinhas uma procura como tens hoje. Pelo amor de Deus, mesmo em termos de números. E, portanto, o discurso vai endurecendo. Porque há uns que defendem portas fechadas, literalmente. São os mais radicais. Há uns que dizem imigração, sim, mas com as regras. Tem que ter contrato, tem que ter sítio para viver. Há outros que dizem portas abertas, ponto. Cada um tem o direito de defender. Temos a democracia. Cada um tem o direito de defender o que quer. Mas ninguém está a dizer que não. Pronto. A questão é que, nos círculos da Europa, nos países da Europa, a maior parte dos portugueses, na última década, portanto, não vamos às últimas duas ou três, quando foram para lá, foi-lhes exigido aquilo que agora, mais uma vez, não nos estou a qualificar, porque então ficávamos aqui o dia inteiro a discutir. Não nos estou a qualificar. Estou a tentar interpretar isto. A maior parte desta imigração portuguesa foi-lhes exigido aquilo que alguns partidos em Portugal defendem que também deve ser exigido a quem vem para cá. Por isso é que não há essa, se quiseres, compaixão. Ou seja, ou o que for que podemos chamar. E por isso é que eu também não acho que haja injustiça do lado dos imigrantes. Não estão a perceber que estas pessoas foram como vocês para aí e tudo isso, por necessidade, seja ou o que for. Eu acho que as situações não são as mesmas, porque muitas vezes os nossos imigrantes têm nesses países, esses países têm eles próprios também problemas na imigração. E depois também há, como é evidente, há a extrema-direita, há tudo, há defesas contra a imigração. Portanto, é compreensível. Eu não estou a dizer que é compreensível, estou a dizer que o contexto interessa, ou seja, as políticas defendidas pelo Chega, no centro da Europa, há muitos mais casos, mais uma vez, a questão das penas pesadas, a questão da imigração, para eles é mais normal, mais normal, a discussão daquelas ideias, que aqui para nós é imediatamente vagismo e não se pode falar nisso, mais uma vez nós estamos a qualificar, para eles é um contexto mais normal. E depois é esta questão que é, na política de imigração, aquilo que se defende é aquilo que é exigido nesses países. E até há pessoas, há portugueses que têm partidos como o Chega na Europa, há mais tempo do que o Chega existe aqui, portanto, até percebo essa... Deixa-me só, eu... Claro, há muitos mais anos, óbvio. Eu acho um bocadinho difícil acreditar que a maioria dos votos no Chega de imigrantes foram pessoas que emigraram com um contrato e que estão muito preocupadas com a ver e que há imigrantes que estão a apanhar amoras debaixo de 60 graus no verão, que vieram sem contrato. Acho que são situações completamente diferentes e acho... Eu arrisco-me a dizer que a esmagadora maioria dos imigrantes portugueses que emigraram já com um contrato de trabalho não votaram no Chega, mas arrisco-me... Sim, arrisco-me sem incertezas. Sim, também estamos todos a fazer exercícios de... Arrisco-me nesta lógica de quem emigra com um contrato e ele emigra para o terceiro setor e não sei o quê, tipo... Mas é quem vota menos no Chega, gente formada, é o eleitorado menos... Mas neste momento falamos de países que pura e simplesmente não te aceitam um visto permanente de residência se não tiveres de contrato de trabalho, seja ele qual for. Pode ser a apanhar isso, pode ser como advogado do Banco do Suíço. Mas não é bem, Zé, isso faz diferença. O que tu vais fazer... A questão é, são países que há muitos anos não aceitam... Tu vais lá, mas há muitos anos tu vais à Suíça, há muitos anos vais lá, tu queres um visto de residência e não tens nada que prove o teu trabalho, seja ele qual for. Seja como porteira, seja como Presidente do Banco, não têm esse direito. Mas isso não é indiferente. Mas eu não estou a dizer isto quase para pensar no que as pessoas pensam, estou a dizer que para estas pessoas que já vivem nestes países há uns anos, este contexto de interpretar como tal a imigração, e não estamos aqui a qualificar nem a discutir a política, é muito mais normal. É uma coisa que eles próprios convivem diariamente, aquilo que nós pensamos em mudar ou alterar. Mas se tu foste para a Alemanha trabalhar numa consultora, estás revoltado por haver 10 paquistaneses que estão a plantar abacates que não têm contrato? Isso é improvável. Os votos do Chega são cá e o perfil na imigração não será diferente. São muito menos com as pessoas que têm licenciatura, muito menos com as pessoas, ainda menos com as pessoas que têm mestrados e doutoramentos, muito menos com as pessoas com mais rendimentos, muito menos com as pessoas com um enquadramento social mais favorável, digamos. Portanto, não será de esperar que na nossa comunidade imigrante, nos imigrantes pós-2011, nos muitos especializados, muita gente tenha votado no Chega. Acho muito mais provável que seja nos antigos. E ainda há aquela conversa que eu estava aqui a lançar à bocada, mas o que acho interessante são as pessoas que saíram de Portugal por causa do 25 de Abril. Essas pessoas têm famílias e são comunidades, particularmente no Brasil. Se calhar essa leitura vai demorar mais a perceber. Eu percebo perfeitamente isso. Não sei se não é exigido um maior estudo, o mais abrangente, é histórico. O PSD ganha sempre no fora da Europa, em boa parte, e o CDS tem ótimos resultados, em boa parte às costas do Brasil. E com algo da América, não é? Sim, sim. Não menos toda a América. Sim, são pessoas que não gostam da revolução e que acham que lhes tiraram o que era deles por direitos. Sim, há pessoas... E isso passa de geração a geração. Há comunidades de sariados no Brasil, não é? Isso conta, essas coisas que historicamente nos votos da imigração contam. Mas também não sei se as próprias pessoas também não mudaram, porque tu mesmo na sociedade portuguesa tiveste uma alteração. Tu hoje em dia tens N casos de pessoas que estão completamente à direita. Quando eu não digo completamente, podem estar completamente, mas ao centro. Não é completamente à extrema. E que em 74, 75, 76 eram marxistas. Ou seja, e essa evolução que existe aqui dentro também existe lá fora. Ou seja, pode haver sempre aquela questão da revolta com qualquer coisa. Mas acho que isso são casos muito específicos, não é? Também há muitas pessoas. Pessoas que perderam as herdades, tudo isso são coisas muito específicas. Há muitas pessoas cá que estavam com o Estado Novo e continuam a estar com o Estado Novo. É que é preciso pensar que em 75, 76 era tudo marxista. Tudo, não havia quem não fosse. E toda a gente sabia de cor. Enquanto hoje em dia as pessoas falam de política e não sabem... Claro que havia-se que não fosse óbvio, não é? Mas eu estou a dizer a gigante maioria. E sabiam de cor. Hoje em dia nós saímos à rua e perguntamos a uma pessoa com 25, 26, 27 anos, 30 anos quem é que é a primeira, a segunda figura do Estado. Não sabem dizer. Não sabem dizer. Não sabem. Qual é que é o protocolo? Qual é a terceira figura do Estado? Ou a segunda? Não fazem ideia. Não fazem ideia de nada. Mas naquele tempo, por razões de que com isto não estou a chamar-nos a ninguém. Estão a dizer que há uma questão... Olha, lá está também conjuntural. Naquele tempo a política estava tão viva. O marxismo andava com o marxismo e sabiam de coras. Mas nós estamos num momento de regresso à politização. Ah, pois estamos. Estamos nesse momento. Por necessidade novamente, não é? A política é neste momento cultura pop e as pessoas já sabem mais sobre política do que sabiam há 10 ou 20 ou 30 anos. E eu ainda ponho aqui mais uma coisa para consideração, para além de todas as dúvidas que já lancei, que é, quando o teu voto, quando tu sentes que o teu voto não vale nada, para além de sentir que não vai eleger ninguém, mas quando tu sentes que o teu voto não vale nada, no sentido de que não vai mudar nada, e já falei disso aqui umas vezes sobre o impacto que a construção europeia e que a falta de efeito real das políticas, dos políticos que tu eleges têm na tua vida. Quando tu sentes que o teu voto não serve para nada e um imigrante ainda sentirá mais isso do que um português, porque não sabe ou sente que a quantidade de coisas que são decididas na Europa e o pouco que é decidido a nível nacional, é mais fácil mandar o boletim à merda e votar no Chega é também uma maneira de mandar o boletim à merda, como eu já aqui falei várias vezes. Portanto, há aqui vários elementos, mas ainda para tocar no outro que eu queria ir à bocado, que é esta coisa do, ah, as pessoas saíram porque não gostam de Portugal e portanto é normal que mandem isto. José Pedro também já disse que acha um bocadinho disparatado. Eu concordo, mas esta coisa de, esta maneira nostálgica e hiper nacionalista de a minha identidade é Portugal, até formada contra a discriminação de que a Maria falava nestes sítios, eu tenho orgulho em ser português porque estes gajos tratam-me mal para ser português, isso pode criar um ressentimento que é o normal para o eleitorado de extrema direita, não é? Ele pode criar uma lógica de... Isso acontece na primeira geração, por exemplo, isso. E o ressentimento para os mozes das famílias. Isso é porque puxa pelo espírito patriótico, aquela coisa de nacionalismo. Imagina não deixar chegar a família, aí migra, às voltas a família está desiludida e super chateada, é quase um voto por os mozes. Então vou votar também no sentido que a minha família votou, por exemplo, estou aqui a mandar outra hipótese. Há amelhentas razões e lá está, esta coisa das comunidades portuguesas lembra-me as discussões que há nos Estados Unidos sobre latinos ou afro-americanos. como se milhões de pessoas fossem o mesmo gajo. Nós próprios que estamos... Sim, e a imigração está na América, é muito diferente da que está na Europa. Estereótipos, skets, tudo, há uma imagem muito vincada. E na América, nos Estados Unidos, há imensos perfis de imigrantes diferentes. Há o perfil do Central Valley, do imigrante agricultor que veio dos Açores, é um perfil que se entrou completamente dentro do Partido Republicano. Há uma série de representantes republicanos luso-descendentes neste momento. O perfil da Nova Inglaterra, dos baleiros dos Açores, que depois se transformaram em pescadores dos Açores, está completamente... Agora entra no Partido Republicano, mas tem uma maneira de estar mais próxima dos italo-americanos e mais integrado, mas um bocadinho de fora. Mas agora totalmente integrado e totalmente americano. Newark e Nova Iorque são coisas completamente diferentes. Depois, malta que já vai trabalhar para os serviços. E isso é só nos Estados Unidos, não é? Tu sabes que tens muita gente em Newark que se recusa a ir a Manhattan. Tens pessoas que vivem em Newark, é tipo, isto é comunidade portuguesa e eu nunca fui a Manhattan e nunca quero ir. Pessoas que vivem lá há 50 e 60 anos. É muito impressionante. Mas há isso com as little-tles e tudo mais que há em majorzinho. Mas essa transformação houve hoje em dia, por exemplo, na Europa, o que tens de imigração grande, são os imigrantes, são os engenheiros que foram para a Alemanha. Quer dizer, há 20 ou 30 anos eram o quê? Eram os operários. Portanto, esta transformação é evidente. É o normal nos Estados Unidos e leva-nos um bocadinho a pensar o que é a nossa comunidade imigrante cá. Porque, de facto, hoje em dia quem politiza a comunidade imigrante e quem entra aos poucos e muito poucos é o Bloco de Esquerda e o PC, mais do que outros partidos que têm pouca ligação com estas novas comunidades indianas, mesmo de brasileiros e tudo mais. e essas pessoas tendem, numa primeira geração, a estar na esquerda e depois, à medida que se integram, saem um bocadinho da esquerda. Até porque muitas destas pessoas vêm com opiniões, vêm de países com culturas muito mais retrógradas do que a nossa, se quisermos. Vêm com opiniões muito mais conservadoras sobre igualdade de género, sobre direitos LGBT, sobre, e basta vocês falarem com um indiano que esteja, ou um Bangladesh e que esteja em Lisboa, ele, em princípio, não será um progressista, mas se calhar votam no Bloco de Esquerda porque foram os únicos que foram falar com ele e que o apoiam. Estas coisas... Realmente não vota, ponto. Realmente não têm direito ao voto. Os que votam têm já essa preocupação e isso começa a existir. Isto são os movimentos normais na... É importante dizer que a maioria dos imigrantes que vivem cá não votam, não têm direito ao voto. Sim, sim, mas... Mas há toda uma narrativa de que a esquerda quer os imigrantes para votarem neles, para terem mais votos. Estas pessoas ainda não votam, não sabemos se algum dia votarão, ainda não têm esse direito. Isto é importante deixar claro. Muito bem, fora e dentro da Europa vamos até às audiências com o Marcelo Rebelo de Sousa porque estão... Vamos e há mais coisinhas e há a carta dos sete militantes do PSD, vamos juntar tudo. Não sabia que íamos às audiências com o Marcelo Rebelo de Sousa. Olhando para, não querendo que te repitas, mas esta carta de sete pessoas, eu não sei se é uma prática termos... Quer dizer, temos sempre... O que é que se passa? Desculpa, desculpa interromper-te, mas nós tínhamos os sete anões, os imigrantes e as eleições na Rússia. Sim, mas apeteceu-me juntar mais às audiências. Ok, mas eu invito a fazer isso. Está bem. Se quiserem falam, se não quiserem não falam. Jone, olhando para a carta do PSD, não, dos militantes do PSD, que tem lá aquele senhor muito engraçado do Benfica. Os outros, confesso que não fui ver, mas o Rui Gomes da Silva foi o que me chamou a atenção. Manoel Pinto Coelho. Ah, Manoel Pinto Coelho, sim. Bebeu água do mar todos os dias. Sim, 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 sim. É verdade, tens razão. Desculpa, bebeu água do mar? Todos os dias. Exatamente. Médico de crescendo para lá. Exatamente. Isto é uma coisa para levar a sério ou não. Porquê que... Não. Porquê que se está a arranjar tantas formas dentro do PSD para obrigar o Luís Montenegro a sentar-se à mesa, como aqui estamos com o André Ventura? O professor Ricardo Marqui, que tem muita vontade que a direita portuguesa se assemelha à italiana, ao contrário de mim, tem a teoria de que, que eu até compro, de que há uma fação significativa dentro do PSD que seria a favor de um acordo de governo entre o PSD e o Chega e que não fala e que devia falar mais. Eu concordo com isso. Acho que as sondagens dizem que há um terço das pessoas que votaram no PSD que achariam isso bem. Não me surpreenderia que um terço dos militantes do PSD achasse isso bem. Um terço é mais do que sete militantes. Um terço é mais do que sete. Mas o Rui Gomes da Silva nunca foi bom a organizar descontentamento. Lembra-se que concorreu contra o Luís Filipe Vieira e teve 2%. Eu, por acaso, estava a pesquisar isso e achei que ele nem se tinha candidato. Chegaram a candidato. Vieram-me dizer, quando eu ia usar com os 2% e vieram-me dizer que o Luís Filipe Vieira mexia muito com os resultados e o mais realista era terem sido 7%. Daí os 7%. Sem escalar um por cada ponto percentual. Ele disse coisas muito engraçadas. E é verdade. Ou seja, há neste momento, por exemplo, um deputado do PSD, que foi o meu professor na Universidade, que no dia a seguir às eleições fez um tweet a dizer que há uma maioria de direita em Portugal. Ele é deputado do PSD, podia ter assinado isto. Tem a mesma opinião que estas pessoas. Não acho que esta opinião seja absurda. O PSD é este partido que vai do centro até à direita. É absurda a forma como está a ser feita essa discussão? É absurda a falta de organização desta lógica, mas não está a ser só feita essa normalização e dizer, bem, as pessoas votaram assim, se calhar... Como se as pessoas estivessem votado nisto, não é? As pessoas votaram num candidato que teve o tempo todo a dizer, eu não me entendo com estes senhores. E de repente querem-nos convencer que as pessoas, como votaram, não cheguem. E neste candidato, eles têm que se entender os dois. É a mesma lógica dizer que eles tinham que se entender com o Bloco de Esquerda também, as pessoas também votaram no Bloco de Esquerda, por isso é que eu puxei o tema das audiências porque Ventura está a jogar com isso também. Claro, e está, e é importante dizer que os maiores agentes de alimentação de Ventura não é o Rui Gomes da Silva que está a fazer o seu soft landing no Chegans, enfim. São as pessoas de... E o José Pedro Silva fez bem lembrá-las como ex-marxistas, ex-piores que marxistas até, que são os fanáticos da extrema direita portuguesa que se vendem como grandes moderados e cabeças bem pensantes como o José Manuel Fernandes, a Helena Matos, que passam horas, sem contraditório, na RTP, com o dinheiro dos meus impostos, na Rádio Observador, para todos os taxistas ouvirem, a dizer as maiores barbaridades sobre o que é que é a identidade da direita. Que eu peço desculpa, eu sou muito mais novo que o José Manuel Fernandes, é verdade, mas eu duvido que na minha vida vá acabar num movimento maoísta. E, portanto, não recebo lições sobre o que é que é a direita de um gajo que até aos 30 anos era maoísta. Aqueles mínimos olímpicos de couro que um gajo podia ter, que era, espera aí, eu sou um fanático religioso, já fui do maoísmo, agora sou da direita, mas, se calhar, tinha um bocadinho de calma, mas lá estão os fanáticos religiosos, nunca têm essa capacidade de autocrítica. Mas há uma normalização em curso, acontece até com comentadores de televisão para além do José Manuel Fernandes e da Helena Matos, é preocupante, mas as pessoas não votaram nisto, eu gostava só de pôr... Então, achas, e vou ter que repetir esta pergunta, até temos um governo que Luís Montenegro vai cumprir a... Eu acho, acho que... Desculpa, está sempre a repetir, mas, de facto, ainda não temos... Acho que foi o que eu lhe disse. Se não o levamos a sério, estamos muito mal, não é? Eu já disse aqui várias vezes, não há uma pessoa em que eu confio, não há uma pessoa com quem eu simpatize. A certa altura, uma pessoa tem só que lidar com o que ele diz. Se ele diz as coisas que eu acho, eu tenho que o apoiar quando ele está a dizer e tenho que esperar que ele vá fazer as coisas que eu acho. Se ele, eventualmente, vai fazer uma coisa diferente. Se calhar, mas neste momento duvida, sério, eu acho que ele está a ter a postura certa, vai hoje a Belém, mas quando o episódio sair, ele já estará a sair de lá, calculo eu. Pois é, hoje era a última audiência. E calculo que mantenha a palavra com a qual foi eleito. E estou totalmente de acordo com as coisas que o meu amigo Zé Pedro tem escrito. Maria, a direita está a organizar-se por cartas, a esquerda, não sei se se organiza por e-mail, Pedro Nuno Santos, entretanto, já disse, já falou que até diria que seria um orçamento ratificativo, mas o que eu queria perguntar é se lês, de facto, a carta do PSD ou não. Não li a carta, li artigos sobre a carta e acho que me basta para ter uma opinião formada sobre este assunto, ou minimamente formada. E vai ao encontro do que o Jónio estava a dizer, que é, Montenegro disse durante a campanha inteira que não faria um acordo com o Chega. E, como já dissemos várias vezes, temos que acreditar na palavra dele, não temos outra indicação a que nos agarrar. Ou seja, durante uma campanha inteira, Montenegro disse que não faz acordo com o Chega, as pessoas que votam na AD votam com essa premissa, pelo menos a maioria delas, não é? Foi várias vezes falado, foi várias vezes perguntado e Montenegro disse várias vezes que não faria acordos de governo nem licença-parlamentar com o Chega. Portanto, as pessoas votam com essa premissa. Seria bastante grave para o PSD e mesmo para o futuro do próprio PSD, se isso fosse ignorado, especialmente quando tudo indica que há um terço de eleitores da AD que gostaria de ver um acordo com o Chega e dois terços que não querem. Dois terços é bem mais de metade. As pessoas não contestam a história engraçada com o Rigão, mas a Silvão entrou na CIC 10 minutos antes de mim, portanto estive a ouvir aquilo. E ele disse uma coisa muito gira sobre essa matemática que era, bem, dois terços do eleitorado da AD não quer o Chega no governo, mas isso quer dizer que um terço quer e um terço de 30 é 10, mais 18 do Chega é mais do que 20 que sobra da AD. Portanto, mais pessoas do PSD quer, porque todo o PSD é o Chega. Mais pessoas do PSD querem o Chega no governo do que não. Quando ele dizia isso, estava à volta e apinha a cabeça no... É mais ou menos a mesma lógica que ele tinha para ver os penaltis do Benfica, não era? A realidade é como me apetece. Por acaso, de facto, deixa-me só dizer isto, os comentadores de futebol antigos estão cada um a ter um bocadinho... A ser arma, não é? Está a ser uma semana difícil. Está muito difícil. Os do Sporting, olha, nunca lhe colocasse nada de mal. Sim, já alguém contactou o Eduardo Barroso. Antes de continuar o que estava a dizer, eu quero só dizer aqui que acho que um dos grandes problemas deste país é o comentário futebolístico e é tudo o que vem daí. O comentário futebolístico e que, portanto, se devia abolir o comentário futebolístico. Eu que nem sou de abolir muita coisa, era abolir o comentário futebolístico e muitos dos problemas do nosso país seriam resolvidos automaticamente. Se não houvesse... Ai, estou a pisar um fio. Se não houvesse... Benfica. O comentário futebolístico, não havia André Ventura. Isto é uma coisa para refletir. Olha que ele também foi ao comentário do crime, que é o outro câncer deste país. Sim, mas o... É capaz de se ter destacado mais no do crime do que no do futebol. Não estragues a minha narrativa, podes, por favor... O do crime é no generalista. Isto não é uma coisa importante. Ninguém vai abolir o comentário futebolístico. Não, mas é porque também queria... Nem a crónica criminal. Eu também queria o do crime porque o crime é na generalista. É o crime, pois é o crime. Não, tem mais audiências do que o futebol. O crime também é mau, o crime também é mau. E a carta. Mas, olha, por exemplo, a Senhora Garcia não se safou. Bom, voltando a isso. Voltando ao PSD e à carta. É lógico, e nós sabemos, até pela transferência que houve de militantes e de candidatos do PSD para o Chega, que há pessoas no PSD que são muito favoráveis às ideias do Chega. Até porque, durante muito tempo, não houve direita que representasse esse extremismo de uma forma tão acérrima como é o Chega neste momento. Portanto, não me surpreende que haja militantes do PSD que gostem da ideia de haver um acordo com o Chega. Agora, temos de falar de uma carta assinada por sete pessoas. Eu já fiz abaixo-se assinados nas escolas onde andei que tinham muito mais assinaturas que isto. E por coisas, tipo, termos um jornal da turma. E havia mais pessoas a crer um jornal da turma, que era uma coisa completamente inútil, do que militantes do PSD dispostas a assinar uma carta para que haja um acordo com o Chega. São sete pessoas. Pronto. Portanto, não me parece muito relevante dar-se uma grande importância à opinião de sete militantes que claramente militam no partido errado. Mas ele está tão contente com a importância que lhe estão a dar. Pronto, claro. Eu ouvi-o entrar ontem e estava-te e disse que estás tão contente. Já não vias uma câmera de televisão há tanto tempo. Eu digo-vos... De uma televisão séria, não é? Eu acho que ele comenta... Se eu fizesse uma carta e só sete pessoas assinassem, eu dobrava a carta e me tirava numa gaveta e tinha vergonha de apresentar aquilo. Sete... Quantos militantes é que tem o PSD? Tem pagantes? Quarenta mil? Sete em quarenta mil? Eu acho humilhante. Não percebo porque é que se está a dar tanta importância. E nós nem sabemos que estes têm as cotas pagas. Se fossem as cotas pagas, são 80 mil. Ainda há de chegar... Sim, ainda há de chegar à conclusão que só um destes sete é que paga as cotas. Que é o próprio. Acho que sete militantes em quarenta mil... Acho que tantas estou aqui a defender... Mas efetivamente eu acho que o PSD não sendo do meu espectro político e não sendo um partido com o qual eu me identifico acho que é um partido democrático e acho que a maioria dos militanos do PSD são pessoas de direita democrática. E se houvesse um acordo agora se o Montenegro resolvesse ouvir estas sete pessoas os sete anões como tudo se chama. Mas não fui eu, foi o Francisco Mendes da Silva. Foi o Francisco Mendes da Silva. O que não é simpático é que o Rui Gomes da Silva não é alto. Piadas. Pronto. Se o Montenegro agora decidisse ouvir estes sete militantes e ponderar e fazer um acordo com o Chega havia dois terços da militância que estaria bastante descontente. Isto seria... Esta onda de descontentamento levaria a que o PSD nas próximas eleições tivesse resultados muito piores e que tivesse uma grande crise interna. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso da militância porque eu fiz uma campanha contra o Luís Montenegro e a nossa mensagem era a ambiguidade do PSD perante o Chega vai custar-nos votos e vai custar-nos a possibilidade de governar. E esta liderança ganhou enfaticamente com a mensagem de que a ambiguidade era para continuar e durante o período que decidiu a estratégia do Grupo Parlamentar escolheu-se sempre à revelia da maioria dos seus deputados até não atacar o Chega e deixar o Chega estar e deixar o Chega em guerra com o PSD. Mas há a ver. Não teve um resultado estrondoso. E há muita gente que não votou a AD exatamente por causa disso. Pessoas que tendencialmente votam o PSD. E eu acho que há pessoas que votaram no Chega porque a AD... Isto é a minha tese há anos. Quem tem a responsabilidade do combate à extrema-direita é o centro-direto. Opa, não me tires as coisas. Ainda nem acabei de falar e eles já me dão da boba aos armadilhas. Desculpa, mas eles não o fizeram. Eu percebo que quem não confie e quem acha que não há um mandato claro há um congresso eletivo agora em julho mas quem acha que não há um mandato claro para isto da parte do Luís Montenegro o candidato que perdeu com ele é que tinha esta estratégia. Ele agora tem mas essa estratégia ainda não foi sancionada pela militância. Não sei se a militância está de acordo com o não é não. Não faço ideia. Eu diria que se há uma estatística de que dois terços não querem o acordo com o Chega... Mas isso são os votantes. Certo? Os votantes não são a militância. Oh, Joné, mas os partidos não são eleitos. O PSD não teve 40 mil votos nem 80 mil votos. Teve muito mais. Sim, mas os votantes preferiam o Zé Luís Carneiro ou o Pedro Nuno Santos. Preferiam o Jair Mourinho da Silva ou o Montenegro. Lá está. Lá está. E o Pedro Nuno Santos não ganhou as eleições. Mas ganhou internamente. Estou a dizer que na militância pode haver uma... Mas estamos a falar de votos. Estamos a falar de... O que eu estou a dizer é se o PSD agora resolver fazer ou a AD ou o PSD agora resolverem fazer um acordo com o Chega muitos dos votantes dos eleitores da AD e do PSD É possível. Não votarão a reter esse voto porque serão defraudados. Deixa-me acabar. Ainda não consegui acabar. E voltando ao... Acabando o que eu estava a dizer e era o que o Joné agora estava a dizer no meu tempo Eu considero que a responsabilidade de impedir a extrema-direita de chegar ao governo é efetivamente a direita democrática e a direita democrática tem um dever muito grande de traçar essa linha vermelha e de impedir... Ou seja, a esquerda pode fazer o seu combate mas não é a esquerda que não será a esquerda a fazer acordos do governo ou a decidência parlamentar com a extrema-direita. Portanto, eu acho mesmo necessário que a direita democrática se posicione e faça esta barreira que Luís Montenegro pelo que disse nos debates e nas entrevistas se dispõe a fazer e acho importante que seja feito e que não haja e que não seja a opinião de sete militantes que prevaleça sobre a maioria dos eleitores. José Pedro Silva falou-se muito de cercas sanitárias Luís Montenegro tem que fazer uma cerca sanitária ou este um terço ou como é que ele vai conseguir lidar nestes meses anos de governação? Eu para acaso não gosto muito da expressão da cerca mas antes disso deixa-me só pegar aqui na última parte desta discussão para dizer que eu sou capaz de concordar que é à direita democrática que cabe combater a extrema-direita como devia ter sido à esquerda democrática a quem também devia ter tido a responsabilidade esse verbo é tricky de evitar a extrema-esquerda no poder em 2015 ou seja a extrema-esquerda está aqui estás a vê-la? A extrema-esquerda existe Mas o Mário Soares fez isso Claro Quando havia a extrema-esquerda perigosa para a democracia Eu acho que elas todas são perigosas ou seja a extrema-esquerda tem uma coisa que é muito fácil de se adaptar que é sobretudo aqui falo mais do PCP como é evidente o PCP consegue esconder todas as suas intenções nos salários nas pensões mas está lá está lá todo o perigo Não, e fez-se desde 2015 o comunismo que impera neste país? Eu acho que isso acho isso engraçado No dia em que o Ventura aparecer a dizer só quer salários e pensões pá, vai tudo votar no Chega ele só quer salários e pensões e ele depois diga assim vem Ventura está tão bem desde 2024 Esse argumento O dia me aconteceu perfeitamente o Chega ter um acordo de incidência parlamentar com o PSD o país é governado ao centro-direita tal como o PS governou ao centro-esquerda tranquilamente e eu depois vir-te aqui dizer não há fascismo mas entretanto tinhas posto um partido Essa é que é a questão A barreira tem que ser superior a não há comunismo porque o Partido Comunista não sei o que As ideologias estão lá e representam um risco para a democracia e portanto sim a direita democrática tem essa responsabilidade e a esquerda democrática teve essa responsabilidade e não a cumpriu porque pelo poder fez um entendimento que eu acho que será errado como seria agora um do Luís Montenegro e essa é que é a questão eu os sete ou os oito ou os quatorze ou os quinze ou um terço ou um terço são completamente distintas países por uma razão muito simples para já há uma questão que eu não sei se alguém já se apercebeu disso ou não eu sei bem disso o Rui Gomes da Silva tinha escritório não sei se ele tinha ou não escritório de advogados com um dos principais financiadores do Chega que é o Cruz Martins portanto há aqui uma ligação muito maior do que eu politicamente acho que nos devíamos juntar isso é treta ninguém vai ligar provavelmente é o espião no PSD do Chega porque já há ali uma ligação não é muito bom o espião para o espião ninguém lhe abre muitas portas e depois daquela malta e depois daquela malta que se percebe um bocado todo o estilo de quem está envolvido nesta carta seja no que for percebe-se que há ali uma ligação portanto não existe é a imprensa que não tem mais nada para dar porque o Marcelo está a ouvir os partidos a conta gotas em vez de disparar em vez de despechar 10 de um dia que até podia ouvir-os com acento sem acento mas não está ali a conta gotas alguém devia ouvir o ADN exatamente o ADN e portanto nós estamos ali estamos todos ali à espera nem o papai morre nem a gente almoça e então o que é que o jornalista faz? ah pá aqui um gajo que diz aqui um gajo que já apareceu na televisão pois é isso um gajo que já apareceu na televisão vem cá diz lá já foi ministro já foram ministros milhares de pessoas e pessoal isso que está é Estado e é de Juntos e Açores não tenho ministro da presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares eu sendo diretor não faço direito de um líder do PSD sem dúvida sem dúvida eu sendo diretor e candidato à presidência do Benfica que eu acho que isso suplanta tudo porque o cargo mais importante em Portugal é ser presidente do Benfica abro muitas portas eu se fosse jornalista aquilo que eu fazia aquilo aparecia não pudesse dar a notícia agora criar um facto político de uma coisa que não existe que não é nada representativa de nada não representa nem militantes nem votantes você estava com outros é o que eu acho útil acho boa percebe quantos militantes quantos o facto não existe porque qualquer coisa que alguém escreva em defesa de determinado assunto e que faça cria uma onda as pessoas aparecem aparecem nas redes sociais aparecem na televisão eu apoio eu concordo isto quando saiu ninguém ligou nenhuma devia ter sido uma nota de rodapé no jornal mas cria-se um facto porque não há outros certo como as não querem ocupar tempo com a gravidade da mortosa vai com o Gomes da Silva mas isso não pode ser assim porque sinto que tu tens aí uma questão com a gravidade da mortosa não falam outra coisa a senhora tem direito a sua o direito aliás protege-lhe a intimidade da vida privada mesmo nestas condições de desaparecimento e para dar uma exploração que eu não consigo perceber mas e por isso não há nada pega-se disto mas isto não existe e portanto é óbvio para mim que Luís Montenegro tem que cumprir uma das suas principais promessas porque não foi uma coisa lateral isto foi central na campanha e portanto Montenegro só tem que cumprir a palavra nem sequer e não é Montenegro Montenegro liderava um partido que se chama PSD agora não tirem Montenegro e não metem lá um testa de ferro qualquer para fazer o acordo porque isso para mim enquanto eleitor não sou militante enquanto eleitor e votei na ADE para mim é traição à mesma substituir porquê? porque os partidos contêm liderança quer dizer o partido não passa a ser o partido do Montenegro não continua a ser o partido social-democrata e eles escolheram aquela liderança o que foi a votos foi não há acordo com o Chega e eu estou a ser coerente porque já na altura também achei que o PS não devia ter feito o acordo que fez portanto estou a manter exatamente a mesma coerência acho que aqui não há nada a dizer portanto Montenegro é líder de um partido portanto também não o substituam que isso para mim enquanto eleitor vai dar ao mesmo e o compromisso tem de ser em quem é que votarias se o Montenegro fosse substituído por alguém para fazer um governo com o Chega nestas condições se mantivessem era provavelmente em branco ou nulo mas não ia votar eu votava no PS se não tivesse lá esta liderança e se o PS não tivesse governado com esta aula então o crime compensava qual crime? o crime de deitar a baixo o crime de te trair enquanto eleitor compensava não votavas contra eles não votava contra a AD? sim só votaria só contra a AD se fosse no Chega não se tu não votasses no PS ou num partido de esquerda ou eventualmente na ILC e ele estivesse contra esse governo que provavelmente estaria não compensava compensava-lhes o crime provavelmente estaria ele contra um governo no PS de Chega não a ILC estava a me esquecer de ele também tem entrado e saído do governo nos últimos dias estava a me esquecer de ele estava a me esquecer de ele mas isso tinha que se ver o que é que aparecia e o que é que as pessoas diziam a minha questão era castigavas os senhores nas urnas e como tu dizes branco ou nulo branco ou nulo não castiga ninguém repara mas digo branco ou nulo porque teria que ver repara uma coisa Pedro Nunes Santos comportou-se eu dificilmente algum dia vou defendê-lo mas comportou-se relativamente bem à saída se bem que é um esperteiro obviamente o que quer dar a mão ao PSD nas medidas boas porque o PS sempre foi isto o PS quando são coisas boas desaparece quando são coisas má pira-se quando houve desgraças no governo foi a crise foi o não sei o que foi o não sei o que mais quando são coisas boas ah isso fomos nós o PS é isto e ontem o Pedro Nunes Santos chegou a seguir à reunião com o Marcel a seguir à reunião com o Marcel não são todos não então tu não tens partidos a assumir medidas difíceis mas por o meu Deus tu aliás nem podes cober-os nem com o Mário Tomate sim mas sempre mas sempre com o Panda Conjunto mas assumiram não assumiram desculpa assumiram não vieram dizer ah eu só fiz isto mas a questão não é essa a questão é que não vieram a questão é que Pedro Nunes Santos ontem apareceu a dizer tudo o que for eleitoralista nós vamos dizer ok o que é engraçado uma pessoa se é tão sincera mas a sinceridade é sempre elogiável agora deixa-me só terminar o meu ponto porque há muita gente à direita ou que votou na AD e que porque até agora em algumas coisas que eu tenho escrito tenho-me mandado esses comentários que é aquela ideia de epá mas e se aqueles cenários sempre hipotéticos e académicos como quem diz eu não quero fazer um acordo e eu percebo e não estou nada a dizer que são pessoas que estão doidando como o Amos da Silva para ir fazer o acordo com o Chega mas e se para mim há aqui uma questão de princípio que é isto há uma parte que é óbvia que é política em relação ao Chega óbvio e de risco mas para mim há uma questão ainda mais grave é que não podemos depositar a mínima confiança naquele homem e na sua antorrage qual homem? André Ventura a questão do acordo porque eu percebo eu acho que até disse aqui isto uma vez eu era capaz se eu estivesse à frente do PSD eu era capaz se fizesse um acordo com um partido como o Chega em que eles me exigissem apenas coisas que estivessem pelo menos completamente dentro do meu programa primeiro era-me igual ao litro como nos Açores sim era-me completamente igual ao litro estamos aqui há convergências é isto há as tais linhas vermelhas tudo bem o problema aqui é que para além destas questões políticas aquela gente não é confiável é um perigo não são sérios portanto qualquer o António Costa está a falar do Bloco de Esquerda qualquer entendimento qualquer entendimento que seja feito qualquer entendimento que seja feito entre ambos vai dar raia vai dar merda mais dia menos dia e portanto por isso é que eu acho que quem tem uma outra dúvida quem votou na Adi está com outra dúvida tínhamos aqui mais segurança e podia ser só assim uma coisa e depois é a questão do orçamento e depois é a questão tem que se perceber que se está a lidar com vigaristas e portanto a menos que acreditem na raridade de ganhar um vigarista porque em princípio ele tem meios tem mais meios à disposição do que uma pessoa que utiliza uma certa ética vão perder e portanto é também por aí que tem que haver eu não gosto da palavra mas é essa cerca portanto para além de todas as razões políticas que poderiam ser discutidas há uma questão de confiança que é a base de qualquer acordo e quem é que confia naquela gente eu não consigo compreender muito bem nós estamos quase a saltar a cerca para ir comer mas ainda vamos mandar as pessoas a um sítio vai mas é para olá estão bons ainda bem que não desapareceram Maria vais mandar as pessoas vou mandar as pessoas ao concerto da apresentação do novo álbum de Fogo Fogo a quinta-feira no Beleza vou mandar as pessoas ao concerto de Tara Perdida no Stereo H na Leiria que é um concerto de homenagem a João Ribas faz 10 anos que morreu e será uma noite especial é dia 22 sexta-feira ou 23 sábado ups bem ou é um ou é outro procurem está no Spotify deles ou é um basta ir ao Spotify a ver os eventos vou mandar as pessoas ao pagarem-me cervejas ao concerto Legendary Tiger Men no Heart Club este sábado dia 23 e vou ainda mandar as pessoas ouvir o novo álbum da Aldina Duarte que sai dia 22 sexta-feira escrito pela Capicua eu ainda não ouvi ainda não tive oportunidade e não vou poder ir à festa à listening party mas do que me contaram quem ouviu está muito bonito e e são duas mulheres incríveis e de quem eu gosto particularmente e então gostava que ouvissem e partilhassem as vossas opiniões sobre o mesmo muito bem nós falámos do Brasil e eu hoje vou mandar as pessoas de facto ir ao Brasil porque esta quinta-feira estreia um filme chamado Mataram o Pianista que conta a história de um pianista Francisco Tenório Júnior que morreu em 1976 torturado pelos militares argentinos assim muito próximo do golpe militar e esta longa-metragem de animação tem entrevistas do Chico Buarque do Gilberto Gil do Caetano Veloso sobre uma figura eu tentei perguntar a amigos brasileiros se conheciam este Tenório Júnior e de facto é daqueles vultos da bossa nova e do jazz que ninguém conhece e ninguém conhece porque nem o corpo foi encontrado nem a família foi indemnizada e o homem foi parar a Argentina porque estava a acompanhar outro grande artista brasileiro Vinícius de Moraes e acabou confundido com um revolucionário argentino e foi morto porque ninguém queria na Argentina que se percebesse que ele tinha sido morto daquela forma o filme contou um bocadinho essa história e havia muitos desaparecimentos na Argentina exatamente ele foi torturado naquela eu tive que ver o nome na ESMA na Escola de Mecânica da Armada e pronto nós vamos seguindo durante uma hora e meia essa história contada por um jornalista fictício como são todos do New York Times portanto um americano que vai até ao Brasil descobrir essa história isto porque eu não sabia mas a bossa nova não sabia quer dizer sabia mas não de forma tão profunda que a bossa nova teve um impacto gigante na música americana e vai muito beber a influência do jazz e entre a bossa nova e o jazz há coisas muito engraçadas do filme Frank Sinatra exato por exemplo Frank Sinatra tinha uma ligação muito forte ao Brasil e portanto nós vamos descobrindo toda a história da bossa nova que tem uma influência tão grande ou maior que teve por exemplo a Nouvelle Vague em França no cinema europeu e mundial e se não quiserem ver o filme Matar o Pianista pelo menos podem descobrir o único álbum que o Tenório Júnior fez que está disponível no Spotify que se chama Embalo e é de facto nota-se ali muito potencial Embalo como o presidente diziam que era um homem que não suportava ouvir a música mal tocada que saía dos bares cada vez que ouvia uma não sei se é mas acho engraçado uma pessoa não suportar é imperfeição mas é indelicável sim mas ele não senteava ninguém ele pagava a conta se estivesse tu a tocar o fagote se visse alguém embora acho que ele não espetava um banana no artista mas pronto fica aqui a sugestão o filme foi feito pelo Fernando Troeba e o Javier Mariscal que é uma dupla que já não trabalhavam juntos desde o Chico e Rita há muitos anos que é sobre um pianista cubano portanto este realizador argumentista espanhol anda sempre em pianista atrás de sim também um pianista cubano anda sempre atrás de histórias de música e pronto eu perguntei a este Fernando Troeba se ele conhecia música popular portuguesa ou música de intervenção ou assim portuguesa mas não ele conhecia muito bem era o Bernardo Sassetti olha é verdade curioso gosta de pianistas exato gosta muito de pianistas e Maria João Pires não? não chegámos a entrevista já estava a terminar o senhor tinha que fazer e eu também José Pedro Silva vais mandar as pessoas olha vou mandar como já há muito tempo que não mando para nenhum evento gastronómico vou mandar por sugestão muito simpática chegada via Instagram vou mandar as pessoas ao festival de pão de ló e à Mostra Internacional de Dulceria que é em Felgueiras um festival de pão de ló quer dizer vocês não têm nunca recomendações destas eu não gosto de pão de ló eu não se espero ter que dizer pronto por isso é que eu também não vou a Felgueiras são mais de 40 expositores desculpa e é durante o fim de semana derramos e portanto ficam já a saber quem estiver perto pegar e ir porque nós longe lamentavelmente não podemos ir sendo certo podíamos fazer uma coisa que era desafiar a malta a mandar pão de ló por amor de Deus quem quiser a mandar o que quiserem podem-nos mandar o que quiserem até há merda se quiserem podem mandar o pedicinho de merda e Antrax por exemplo também não depois uma série que é o Gentleman que está na Netflix é daqui eu recomendo eu gosto de fazer estas recomendações às vezes que não é nada dessa intelectualidade de um pianista que foi torturado isto é um filme com bonecos olha são aristocratas são aristocratas são aristocratas que se metem depois são aristocratas são aristocratas eu acho que são aristocratas eu acho que são aristocratas sabe que eu não sei ele é duque de é assim uma coisa ele tem um título mas não sei qual é que é qual é que é a orientação enfim é uma coisa que eu acho que é muito engraçado porque dá uma grande volta eu acho já sabe já falo-me várias vezes ele é o especialista nas artes e nos cinemas sim e quando estas coisas dão a volta para mim é a coisa mais incrível e isto é muito bom é muito bom quando tu começas a achar que vais a ver séries que dão a volta sim é histórias ali que sabes o que tu vais ver qualquer série hoje em dia que há muitas mais do que aviante antigamente tinha que esperar que aparecesse um filme novo e quando não era isso tinha que escrever coisas hoje em dia há 20 séries novas por dia o que acontece é que as 20 séries novas por dia são todas iguais eu acho eu pelo menos eu disse afinal não sou eu eu acho não eu às vezes começo eu vejo 5 minutos de uma série e digo esta é igual a outra porque o guionismo está fácil faz um produz faz um produz faz um produz a inteligência artificial a inteligência artificial vai começar com isto portanto há muito mais mas eu acho que há muito menos e eu acho que esta história parece-me de facto muito criativa e imaginativa perfil podcast está a operação papagaio do observador plus eu estou a gostar gostei mais de outros estou a gostar deste mas eu faço sempre a recomendação deste podcast porque o observador está a liquidar tudo com os seus podcast plus são magníficos têm uma qualidade extraordinária a todos os níveis de guião de música enfim e portanto acho que é uma recomendação também para incentivar a que se continue porque isto são produtos que nós sabemos bem que são muito mais caros que em Portugal quase sempre depois acabam não tem audiência suficiente mas eu acho lá eles continuem a contar mais histórias porque fazem-no muito bem foi escrito outra vez pela Tânia Prierin e pelo João Miguel Duarte se não me engano que fizeram o Sargentação de Sete Johnny hoje trouxe um livro mesmo muito mais podes pôr mais para cima exatamente o príncipe da democracia o príncipe da democracia do Nuno Gonçalo Poços uma pessoa que votou na AD e agora está com questões existenciais sobre a AD se devia entender que o Chega ou não pronto desaponta-me um bocadinho mas eu gosto dele na mesma é uma figura de que eu gosto muito do Lucas Pires e não havia uma grande biografia dele havia textos dele e eu já todos os que eu conseguia apanhar na Feira da Ladra já tinha apanhado e arquivos da RTP mas faltava uma biografia é uma biografia sobre o que nós estávamos aqui a falar sobre a direita democrática portuguesa e a maneira como ela se calhar está um bocadinho perdida nos seus valores e princípios o Lucas Pires nunca estava perdido nos seus valores e princípios portanto é uma boa altura para ler esta biografia como o programa vai sair às seis e o lançamento é às seis e meia e isto é no fim do programa ninguém vai chegar ninguém vai a tempo está neste momento a começar para quem ouviu às seis na hora de estreia mas pronto hoje é o lançamento aqui em Lisboa muito bem está feito mais um dia de reflexão nós não andamos perdidos espero eu e podemos nos encontrar para a semana em todas as plataformas e mais algumas adeusinho salinha da boa digam adeus aos senhores às senhoras aos animais e à natureza e à natureza e à natureza e ao gombo da Silva também que é que eu faço de precisar de um abraço beijinho não precisa navel está todo contente 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão aeusinho 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 Obrigado.